Sub-20 do Bahia continua sua sequência invicta no Campeonato Brasileiro. Olá a todos e bem-vindos. Hoje vamos falar sobre o time Sub-20 do Bahia e sua recente vitória no Campeonato Brasileiro. O time está atualmente em uma ótima fase, tendo vencido todas as três partidas até agora, e vamos compartilhar os destaques com vocês. Na quarta-feira, 15 de março, o Bahia enfrentou o São Paulo na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi bem equilibrada, com criações de jogadas dos ambos os lados. No entanto, foi o Bahia quem saiu vitorioso, com um placar de 2 a 1. Os gols foram marcados por Gustavo Cauã e Juninho, que exibiram excelente trabalho em equipe e habilidade ao longo da partida. Com esta vitória, o Bahia agora lidera o Grupo B do Campeonato, com um total de nove pontos. Este é um excelente resultado para a equipe. A garotada está fazendo bonito, em três jogos três triunfos somados e vem fazendo um excelente trabalho sob a orientação de seu treinador, Rogério Ferreira, e é ótimo vê-los colhendo os frutos. Vamos dar uma olhada mais de perto na escalação da equipe para a partida. Vitor, Daniel depois Igor, Marcelo, Natan e Rafael, Jota depois Guilherme, Sidney e Paulo Souto depois Lustosa, Kennedy depois Alex, Thiago depois Léo Guerra e Gustavo Cauã depois Juninho. Olhando para a frente. O Bahia tem outro jogo difícil pela frente contra o Atlético Paranaense na quinta-feira, 23 de março. A partida acontecerá no CT do Caju, e temos certeza de que a equipe estará pronta para dar tudo de si. A competição é acirrada no Campeonato Brasileiro, mas não temos dúvidas de que o Bahia tem o que é preciso para sair vitorioso. Isso é tudo para a atualização de hoje pessoal. Esperamos que tenham gostado do time Sub-20 do Bahia e sua recente vitória no Campeonato Brasileiro. O Bahia agora volta a campo pelo Brasileiro da categoria na próxima quinta-feira, dia 23, às 15h, para enfrentar o Atlético Paranaense, no CT do Caju. Obrigado por assistir o vídeo e se gostou do resultado da garotada que estão representando bem melhor o nosso Bahia do que o time principal, que acumula vexame atrás de vexame. Para finalizar deixe seu like e inscreva-se no canal, até o próximo vídeo!